Fala, galera! Hoje vamos falar sobre a escala de coma de Glasgow em crianças. Mas antes, a gente tem que revisar e dominar a escala de coma de Glasgow em adultos. Certo? Então, a gente escreve Glasgow dessa maneira. A partir de hoje, a gente vai escrever dessa maneira. Por que 4, 5 e 6? 4 no lugar do A, 5 no lugar do S e 6 no lugar do G. Glasgow. Seguinte. A escala de coma de Glasgow é dividida, ela é composta por 3 componentes. Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Cada um desses componentes pode receber pontuações máximas diferentes. A abertura ocular pode receber até 4 pontos. A resposta verbal até 5 pontos. E a resposta motora até 6 pontos. Para não confundir qual que recebe qual pontuação máxima, a gente vai dividir da seguinte maneira. Qual que é o menor dos 3? O olho, a boca ou a mão? O olho, qual que é o menor valor? 4. Qual que é o intermediário? A boca, o valor máximo é 5. E a mão é o maior? A resposta motora, então, vale 6. O importante é guardar os valores 4, 5 e 6. Agora veremos cada um deles. Seguinte. A abertura ocular, quando você encontra o paciente com abertura ocular espontânea, ele vai receber pontuação 4, pontuação máxima. Se ele não está com abertura ocular espontânea, mas você chama pelo nome dele e ele abre, então, a pontuação que é atribuída à abertura ocular por estímulo verbal é a pontuação 3. Se ele não abre os olhos ao estímulo verbal, mas abre ao estímulo doloroso, ele recebe, então, a pontuação 2. Se mesmo com estímulo verbal doloroso ele não consegue abrir, se ele tem a ausência de abertura ocular, a pontuação, então, é 1, a pontuação mínima para todos os componentes da escala de coma de Glasgow. Já a resposta verbal pode ter a valor máximo de 5 pontos, como já falamos anteriormente. Então, resposta orientada recebe 5 pontos. O que seria uma resposta orientada? Por exemplo, a gente pergunta para o paciente que dia da semana é hoje. Vamos supor que hoje seja domingo. Ele responde domingo, a resposta correta, então, a resposta é verbal orientada. Pontuação 5. Se ele responde no rumo, mas não responde corretamente. Por exemplo, a gente pergunta que dia é hoje, é domingo, e ele responde quinta-feira. É uma resposta confusa. Está no rumo da resposta, mas não é a resposta correta. No entanto, ele pode responder com palavras inapropriadas. Ele pode responder com uma coisa totalmente diferente do que a gente perguntou. Por exemplo, que dia é hoje? E ele responde sorveteria, padaria. Então, a gente entende o que ele está falando, mas percebe que são palavras inapropriadas. Então, a pontuação que ele recebe é a pontuação 3. E se a gente nem entende o que ele responde, se a gente pergunta e sai sons incompreensíveis, coisas que a gente não consegue entender o que ele está falando, Então, a resposta é 2. Se ele não consegue, se ele não responde a nada, se ele não emite resposta alguma, se é ausência de resposta, então é a pontuação mínima, pontuação 1. Com relação à resposta motora, a gente pode dividir em 6. Lembrando que a resposta máxima é 6 e a ausência é 1. Então, o que seria a resposta motora máxima? Seria quando ele obedece a comandos. A gente pede para o paciente levantar o braço direito e ele levanta corretamente. Então, a pontuação é máxima, pontuação 6. Se ele não obedece a comandos, a gente vai ter que partir para o estímulo doloroso. Se a gente faz o estímulo doloroso e ele localiza o estímulo doloroso, ele recebe pontuação 5. Ele localiza exatamente onde foi o estímulo. Se ele não localiza, mas ele retira o membro, ele recebe pontuação 4. Se a gente faz o estímulo e ele decortica, o que seria decorticar? É uma flexão anormal dos membros, pontuação então é 3. Já se a gente faz o estímulo e ele decerebra, o que é decerebração? É uma extensão anormal dos membros, ele recebe então pontuação 2. Se ele não tem resposta motora alguma, a ausência de resposta, então a pontuação mínima é 1. Ok? Agora vamos para um assunto que mais interessa para a gente nesse vídeo, que é a escala de coma de Glasgow na criança. Então, já que a gente dominou a do adulto, vamos partir agora para a da criança. Eu resolvi não escrever a da criança para não ficar muita informação e não confundir com a dos adultos. Então, a gente vai pegar a dos adultos e vai só comentar o que é diferente na criança, pelo bom senso. A gente vai começar a olhar a do adulto e vai imaginar como seria na criança, especialmente na menor de 1 ano, que é aquela que não consegue falar ainda, não obedece comandos direito. Então, especialmente na criança menor de 1 ano, nas crianças maiores é bem parecida com a do adulto, a gente pode aplicar do adulto. Nas crianças menores de 1 ano, eu vou mostrar então como é a escala do adulto e a gente vai analisar e ver o que seria diferente na criança menor de 1 ano. Certo? Como seria então a resposta, a abertura ocular na criança menor de 1 ano? Da mesma maneira, igualzinha a do adulto, não muda nada. Então, a gente pode guardar da mesma forma que guardamos a do adulto. Ok? Com relação à resposta verbal na criança, a pontuação máxima seria observar a criança alerta, emitindo sons apropriados para a idade dela, de acordo com cada mês. Então, a gente vê a criança normal, alerta, tranquila, emitindo sons para a idade dela, seria a pontuação máxima em relação à resposta verbal. A pontuação 4 seria aquela criança que tem um choro, que chora bastante, mas a gente consegue consolar o choro. É um choro consolável, que seria confuso no adulto, seria o choro consolável na criança. O que seria a resposta inapropriada no adulto? Na criança é o choro inconsolável. Entendeu? O que seriam sons incompreensíveis no adulto? Na criança é gemente. Ela está agitada e está só gemendo. Ela não consegue chorar, não emite sons apropriados, fica só gemente. Seria a pontuação 2. E a ausência de resposta verbal também seria 1 na criança. Então, resumindo, a resposta ocular, a abertura ocular na criança é igual a do adulto. A resposta verbal na criança é a que mais muda em relação ao adulto, já vimos. Em relação à resposta motora, só muda o item máximo. Porque a criança não obedece porque ela ainda nem entende. Ela não consegue obedecer comandos porque ela ainda não entende, menor de 1 ano. Então, o que seria a pontuação máxima na criança motora? É aquela criança que está tranquila, que ela realiza os comandos, que você percebe que os comandos que ela está realizando são comandos voluntários, como, por exemplo, puxar o brinco da mãe, puxar a fraldinha da mãe. Ela faz os comandos dela habituais, ela obedece os comandos dela habituais. Você percebe que ela está tranquila, então essa seria a pontuação máxima na criança. Ela demonstrar os comandos de maneira adequada para a idade dela. O resto seria totalmente igual ao do adulto. Ok? Então, se você gostou de ver as diferenças da escala de coma de Glasgow do adulto para a criança e conseguiu guardar, absorver com o nosso macete de Glasgow, com os números 4, 5 e 6, se você gostou, se inscreva em nosso canal, curta a nossa página no Face, siga a gente no Insta e qualquer coisa vocês podem sugerir também nos comentários. Temas que tenham dificuldade ou temas que quisessem ver a gente falando aqui no nosso canal, podem comentar aqui embaixo. E é isso aí. A todos vocês, um grande abraço.